Meus amor, bom dia pra vocês, gente do Seu Uma Casa. Hoje tô aparecendo mais um restaurante. Uma comida aiata que tem aqui hoje. Hoje eu vou fazer comida simples, né? Comida simples de domingo, mais uma delícia. Sabe aquela comida simples que você faz e enfeita o pavão e fica uma coisa deliciosa? Botei bastante sabor aqui. Hoje eu fiz empadão, por isso eu não gravei a receita. Fiz empadão pro almoço, fiz até no tabuleiro, ó. Fiz um tabuleiro de empadão, ó. Delicioso, aquele empadão delicioso. Fiz aqui também porque tá quente, peraí. Quero mostrar pra vocês. Ah, queria mostrar mais de perto pra vocês arroz. Hoje a comida aqui vai ser arroz, feijão, salada de alface com tomate, salada quente de chuchu também, que é uma delícia que eu fiz. E empadão de frango. E fiz também, aproveitei a clara, só não gravei pra vocês porque sobrou as claras do empadão. E eu usei as claras e mais um ovo e fiz um bolo ali com banana no fundo também pra gente tomar café à tarde. Eu vou mostrar tudo de perto ali pra vocês. Ah, e fiz duas empadinhas pra dar na moça ali, na moça lá da casa nordestina. Não sei se vocês estão lá, eu tô ligando, eu acho que eles não estão lá. Eu liguei, ela não respondeu. Não sei se ela tá na igreja agora, porque eu vou na igreja só duas e meia que tá inaugurando a igreja nossa aqui hoje. Então eu vou só duas e meia, que vai ter festa hoje na inauguração. Então eu vou tá indo, festa assim, né? Festa pra Deus, né? Festa de comidaria, não. Alimento espiritual, vou tomar bom. Eu vou, 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 eu queria ir no cotone, vai. Não sei se ele vai não, vamos ver. E vou duas e meia aqui perto mesmo. Só que eu tô falando com o cotone. Que tem que ainda lá na pista botar gasolina no carro. Porque às vezes precisa sair meio de semana. Se o carro tiver curto de gasolina, não pode nem sair. Fica com medo de sair. Aí eu quero mostrar de perto pra vocês aqui as coisas. Comidinha simples, ó. Não vou nem dar pausa aqui pra mim poder mostrar pra vocês, tá? Não repara a bagunça. Eu já levantei fazendo comida. Ó, eu já temperei já. Essa salada de tomate. Não botei muito cebola, não. Agora essa salada de chuchu aqui, meus amores. É uma salada que eu passo na panela. Ela pode comer fria, mas ela tem alho. Ela tem azeite, tem alho. Eu passo no azeite, no alho, assim. Coloquei um ovo pra decorar, ó. Comida de domingo a gente tem que decorar. As empadinhas eu tô mostrando de perto aqui pra vocês, ó. Eu vou levar pra Jussara, lá da casa nordestina. Eu não sei se ela tá lá, não. Mas daqui a pouco eu tô indo lá levar. Que eu, inclusive, eu vou lá buscar ingredientes pra fazer o negócio aqui que o Tonho tá querendo comer. É coisa simples, rapidinha. Fica pronta em poucos minutinhos. Então eu vou lá onde que o mercado fecha. É onze e pouco ainda, mas minha comida já tá toda pronta. Aí eu não perco tempo com o negócio de cozinha, não. Agora vem cá pra vocês verem o empadão aí, ó. Fiz um empadão que vocês já tem a receita aí no canal. Esse empadão é maravilhoso. Tava tentando tirar uma fatia desse bolo aqui. E esse bolo aqui que eu fiz com a clara. Só com a clara e um ovo. Duas claras de ovo e mais um ovo inteiro. Então eu não gravei, não. Primeiro eu vou ver se fica bom. Se fica bom, depois eu mostro pra vocês. A receita. Fiz arroz de um minuto aí, ó. Tá pronto o arrozinho. Fresquinho. E feijão. O amigo do Tonho tá... Recebeu o alto. Recebeu o alto. Esse alface aqui, ó. Eu deixei lavado aqui, porque come a salada no almoço, mas depois o Tonho come salada de novo. Então, eu já deixei lavado aqui. Já deixei lavadinho pra ele comer. Porque ele come salada o dia inteiro. Aí eu deixo. Né? Então, agora, eu vou dar um pulinho lá no mercado. Daqui a pouco eu volto. Porque nós não vamos almoçar agora, não. Pronto, meus amor. Aqui em casa, hoje, virou uma carpintaria. O Tonho é um carpinteiro. O Tonho tá cavando ali uma... Como é que chama isso aí, amor? Marreta. Marreta. Marreta tá cavando. Enquanto ele tá lavando... Enquanto ele tá cavando, marreta aí, eu lavo aqui, na beira da piscina, a roupa de serviço dele. Nós estamos sem luz, gente. Estamos sem luz nenhuma dentro de casa. Eu tô... Eu tô desde cedo querendo lavar roupa. Não consigo lavar roupa porque eu não consigo ligar a máquina. Não dá pra lavar roupa lá. Eu vou ter que, hoje, aventurar por aqui mesmo. Lavar porque eu tô esse sol. Não posso perder esse sol. A bagunça que tá aí que tô em trás. Tô em todas as canelas pra molhar a pronta. Ferramenta, sabão em pó, molde com roupa de molho. Tudo aí, gente. Olha isso aí. Olha a bagunça que tá. Mas não tem problema, não. Nós já estamos acostumados. É café que ele tá tomando. É assim, meus amores. É a realidade nossa aí, às vezes. O pai tá cavando uma marreta ali. Essa marreta ali, ele achou no lixo. O homem jogou uma saca com bandeja, mas a bandeja não dava pra aproveitar, não. Mas a marreta tá enferrujada. Mas ela dá pra aproveitar. A marreta é caro, não é, pai? Cuidado pra não quebrar o piso da piscina. É melhor você botar um tapete velho aí. Quer botar? Bota esse tapete velho aqui, ó. Não, senão. Vou botar a madeirinha aqui. Ele tá fazendo de carpintaria ali. E eu vou aproveitar, vou lavar a roupa, aproveitar o sol. Já fiz comida, vocês viram, né? Quando eu já fiz comida, agora aproveitar, eu rapidinho lavar a roupa. Porque não tem luz, não. Se eu for esperar a luz chegar, nós estamos enrolados com o negócio de roupa, né? Como eu fiz a nós, né? Fizemos a faxina lá na casa da moça. Ali, ficou coisa pra mim fazer hoje. E o Toi falou pra mim gravar ele fazendo as ferramentas que ele faz. Ah, eu quero mostrar um negócio que ele fez aqui. Vocês vão ficar bobo. Falta só lixar, quer ver? Vou lixar daqui a pouco. Toi vai lixar. Toi vai acabar de fazer. Depois de pronto, ele vai estar mostrando a vocês aí. Ó. Fez uma prateleira de porta-tempero. Pra mim botar os vidrinhos do tempero. Vai fazer a alcinha aqui também pra pendurar. É um porta-tempero. As madeiras tem defeito mesmo. Não tem problema. Mas só passar uma boa lixa. Tem lixa ali. A vontade. Que inclusive esse rapaz que botou essas ferramentas. Só essa cavadeira aí. Vem mais alguma ferramenta não, né? Não. Botou essa cavadeira aí fora? Tava com cabo de ferro. Toi tá tirando e botando cabo de madeira. E botou lixa também. Então as lixas... As lixas tá tudo novas. Tem umas quatro lixas. Mostra a lixa. Tá bom pra vocês. Toi tá falando. Mostra a lixa. Vou lá pra pegar. Uma hora ele vai cair dentro da piscina. Porque eles tem água lá. Mas eles gostam de beber a água da piscina. Aqui as lixas, meus amor. Quanta folha de lixo que eles botaram fora. Eu não sei quanto que custa uma lixa. A gente não sabe nem quanto que custa uma lixa. Porque de tanto que o pessoal joga. Tanto que pega fora lixa nova. Eu vou aproveitar. Essa aqui é fininha. Não é pra essa. Essa aqui é mais grossinha. Já dá pra lixar aquela madeira. Que o Toi vai lixar agora ali. Depois que tiver pronto o porta-tempero. Que ele tá fazendo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. E com esse mutilo. Ele pega... Cuidado, hein, Toi. O Toi com a perna aberta. O Toi com a perna aberta ali. Pra poder lixar o cabo do facão. Cuidado aí. Então ele vai lixar isso aqui tudo, meu amor. Ele vai fazer aí. Essa lixa aqui ele deve de usar. Essa aqui é mais grossa, né, Toi? É, eu vou usar um pedaço desse. Tá aqui, João. Tá, e depois uma fina. Aí, ele já até pegou um pedaço dessa. Isso quer dizer. Joga lixa fora. Gente que tá fazendo artesanato. Aquelas madeirinhas. Ele mesmo que vai criar. É eu. O dois lustres. Ele vai fazer dois lustres. Ele vai fazer dois lustres. Ah, Toi. Tá um dos lustres bonitinho. Dá um pra churrasqueiro. Então, dois passaram lá. Entendeu? Vai fazer dois lustres também. Depois eu vou estar mostrando. Ele vai inventar ali. Vai dar certo. Não, não. Mas, Toi. Você tem que pegar aquela ali, ó. E acabar com ela. Não, deixa essa aqui. Eu falo com ele pra acabar com uma primeiro, pra depois usar a outra, que aí também não desperdi. Ainda tô aqui com o material de limpeza que eu levei pra casa da moça ali pra limpar. Eu nem tirei o material de limpeza ainda da coisa. Vou tirar. Vou ter ali ainda. Deixa eu arrumadinho. Eu sei que dou o meu jeito aí. O pai vai tá voando. Vocês vão acompanhando o Toi aí no caso, fazendo as coisas aí. E queria que eu gravasse ele fazendo um pouco de coisa aí pra vocês verem. Vocês vão ver aí. Ele trabalhando na carpintaria em casa. E ele faz serviço de carpintaria, que é uma beleza. Eu e Toi somos uma dupla muito da boa, tá, meus amor? Um faz, o outro ajuda. Ele faz, às vezes, o bruto. Eu vou, faço mais leve. Vamos fazer, né, amor? A gente vai fazendo. Aí, o Toi ficou todo bobo hoje. O Toi gosta de tomar Coca-Cola, gente. Eu sempre compro refrigerante, né? Aí, na hora que eu cheguei com a Coca, que eu fui lá no mercado, comprei a gelatina, que eu vou fazer uma sobremesa aqui, que ele quer comer, né, amor? Aí, eu comprei a gelatina. Vou fazer agora, depois, pra vocês verem. Aí, já mostro a receita pra vocês. E o nosso almoço tá todo completinho. Como amigo dele. Tá hospitalizado, tá em casa, acamado e tudo. A gente vai servir o almoço pra ele hoje também, né, amor? Servir o almoço pra ele também. Na hora do almoço, Toi vai lá e chama ele pra almoçar. Daí, a pouco, o Toi vai lá e chama ele pra almoçar. Enquanto isso, eu resolvo as coisas aqui fora, fazendo as coisas. E o Toi, distraído aí na carpintaria dele, eu deixo ele sossegar. No sítio, você tem que preparar um lugarzinho só pra você trabalhar comigo. Não, 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 não. Ele falou que no sítio, ele vai arrumar. Um lugarzinho só pra ele trabalhar com carpintaria, que ele gosta. Mas ele gosta de estar sempre tomando cafezinho. Falei com ele pra parar de tomar o cafezinho, senão não almoça direito também. E eu sou obrigada a passar uma água nas coisas por aqui. Porque se eu for esperar o enxergar, eu tô enrolada. Eu que espero o enxergar. Vou não, não, não. Vou fazer uma manta com o patão menor. Patão menor. Patão menor. Patão. Pela ferramenta direitinho, você faz muita coisa. Patão menor. Falei com o Tonho, se nós tivéssemos uma lojinha com coisinha de madeira, nós ganhávamos dinheiro com isso. Porque ele tem jeito pra fazer esse serviço de carpinteiro. E é uma profissão linda, né, meus amor? Agora ele tá botando cabo ali. Ele tem certo os cabos da vassoura, cabo de enxada. As coisas aqui em casa, ele quer ajeita. Vai ajeitando. Dá o jeito dele, né, amor? E sempre dá o jeitinho dele aí. Tem que aproveitar. Eu tenho que aproveitar o Tonho em casa pra dar banho no Betovinho. Porque o Betovinho obedece ele. Olha lá, bota as duas patinhas pra dentro da piscina pra beber água, meus amor. Tá agora dentro lá, Beto. Ô, Beto. Quem fazia isso é pra ti, Beto. Sempre faz. De a dorinha que fazia, lembra? Hum. Também a pessoa tem que me distrair um pouco, porque eu que gosto de vez em quando. Eu sou assim. Faço de vez em quando, que me dá na telha. Assim, porque... De vez em quando, né, amor? Chega depois do trabalho e fica fazendo isso. É. Ele chega depois do serviço e fica fazendo essas coisas de madeira, prega o negócio, faz descanso de panela, faz... Ah, meus amor, peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Vou mostrar um negócio pra vocês. Tonho, ó, o seu Tonho, eu pedi o Tonho. Vou pedir o Tonho pra pegar uma madeira rústica e fazer uma moldura pra mim nesse quadro. Ele tá com madeira aqui de pallet. Olha, Tonho. Se você fizer madeira de pallet e fizer uma moldura, você não pode não fazer a moldura que você fez pra mim, não, ó. Ó. Pode ser com madeira rústica. Tem um pallet lá atrás e o Tonho vai fazer uma moldura, ó, tapeçaria, ó. Tem uns pallets lá na hora também, eu vou pegar. Aqui, ó. Moldura de tapeçaria. Pode fazer umas molduras com pallet e tudo. Serve pro sítio. Ou serve pra nossa casa. Serve pra gente usar. Porque uma moldura é caríssimo. Né? Ô, meus amor. O Tonho quer terminar o vídeo aqui. Acabou de lixar ali pra mostrar pra vocês como que ficou. Ah, o cabo da... Como é que chama, Tonho? Da marreta. Da marreta. O cabo da marreta. Ele quer mostrar ali. Aí, quer que eu mostre ainda. Aí, gente, olha só. Essa marreta tá enferrujada, mas isso aqui é uma ferramenta boa. Pra quebrar, concreto, essas coisas assim. Aí, ele colocou esse cabo, ó. Ó, ele quis que eu mostrasse aqui pra vocês, ó. Ele botou o cabo. E agora... Você vai fazer do martelo, não? Não, não. O martelo não tem madeira pra fazer, então não vai fazer. Não tem como fazer, não. Não tem madeira ali, né? Agora eu vou ver se ele consegue fazer, sabe o quê? Uma moldura com madeira de pallet. Pra esse quadro aí que eu mostrei pra vocês. Só que tem uma coisa. Ah, Tonho, por que você não pode me avisar isso? Tem verniz? O verniz também. O vizinho que botou fora. Não tem muito, mas tem que vernizar um bom tanto de coisa. Quer ver? Ó, o nosso verniz. O nosso verniz aqui em casa, meus amores, já tinha acabado. Tinha pouquinho. Aí, aqui tem um tantinho bom, ó. Que dá pra envernizar. Essa prateleira que ele tá fazendo ali. Você quer que depois finalizar com essa prateleira perdi e pronta já? Pode ser. Ó, nós vamos terminar o vídeo com a prateleirinha já pronta. Ele tá começando da lixação. Aí, ele vai já mostrar pra vocês a prateleira do temperinho de condimento já pronta pra vocês. Você vê como é que ele é rápido e age as coisas na pedida. Ele faz direito de todo. Pra fazer as coisas assim pra casa. Conserta, conserta chuveiro, conserta eletro, às vezes que estraga, que dá pra consertar, né? Que tem jeito, eles dão o jeito dele quando eu vejo a consertou. Só que ele quer finalizar com essa prateleira pronta. Então, eu vou desligar aqui e vou deixar ele terminar ali pra finalizar o vídeo pra vocês. Aí, meus amores, tô terminando o vídeo aqui mostrando como ficou a casinha. Olha que lindo! Essa casinha serve pra botar na cozinha, botar no banheiro. Já falei com ele pra fazer um porta-negócio lá pro banheiro pra mim agora. Olha aí como é que Tonha é talentoso, gente. Eu esperei secar um pouco o verniz pra botar até um enfeitezinho aqui pra vocês ver como que ficou bonitinho. Olha aí! Não ficou chique? Chiquérrimo demais! Isso aí é o talento do marido, né? Aí, o maridão é talentoso. Nossa, mãe! Agora que eu descobri esses talentos aqui, tá enrolado comigo. Vai fazer pro banheiro. Se eu soubesse, quem sabia fazer desse jeito aqui, já tinha feito coisa lá pro quarto que fica bonito. Uma prateleirinha assim mais larguinha agora pro banheiro. Com as prateleiras mais largas pra mim botar coisa lá no banheiro. Até pra enfeitar o banheiro também. Gostaram, meus amor? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu amei. Amei mesmo. Dá uma enfeitada na casa. Se você for num lugar aí que vende madeirinha, até coisa rústica assim, igual o Tonho fez. Isso aqui é com madeira de pallet. Então, se você for num lugar comprar uma casinha dessa aí, você não paga menos de 50 reais uma casinha dessa aí, ó. Já fez. Agora que eu peguei o gostinho que ele sabe fazer isso. Isso agora ele tá enrolado. Beijo, meus amor. Até o próximo vídeo. Um beijo.